Vejam como funciona o governo do PT. Convênios são firmados entre o governo federal e estados ou prefeituras para execução de obras ou programas sociais. Por sua vez, as secretarias têm que prestar contas para provar que não houve corrupção ou desvio. E as secretarias que não fazem isso ficam marcadas como sujas e param de receber recursos, à exceção de educação, saúde e assistência social. Mas vejam que sensacional. Ano passado, o Ministério do Planejamento, o governo Lula, permitiu que novas secretarias recebessem dinheiro, mesmo que outras estivessem sujas. Ou seja, na prática, basta serem criadas novas secretarias e o dinheiro continua a jorrar. Em setembro do ano passado, isso foi denunciado e cinco meses depois, nada foi feito. O Ministério do Planejamento diz que está tudo dentro da legalidade. Em outra matéria do Congresso em Foco, eu já tinha comentado em vídeo, sete estados continuavam recebendo dinheiro, mesmo sendo inadimplentes. Essa é a forma do PT de agir. Se o TCU indica que uma obra está com problemas de corrupção superfaturada, o Lula vai lá e fala, pode continuar. Se estados e municípios estão sujos, não tem problema. O dinheiro continua vindo. Então não há o menor zelo pelo dinheiro público. É como se o dinheiro fosse feito para ser jogado e salve-se quem puder. E depois vem algum petista ou governo falar que está faltando dinheiro.